O trabalho do Corpo de Bombeiros agora é aquele trabalho de rescaldo. Agora há pouco houve uma reignição, que é como eles falam, quando começa a pegar fogo de novo, equipes já adentraram, jogaram mais água e vão permanecer aqui enquanto for necessário para evitar que esse fogo retome. Eu estou aqui ao lado do Major Felipe, que é o comandante dessa operação. Major, as famílias, a gente sabe que é um prédio que tem o último andar, que era depósito, e famílias moram nos andares de baixo. As famílias não estão autorizadas a passar a noite aqui hoje. Boa noite. Boa noite. Nós estamos aguardando ainda o engenheiro da Defesa Civil para fazer a avaliação no local para ver se é possível a liberação para que os moradores retornem para as suas residências. Isso não deve acontecer ainda à noite, porque agora a energia elétrica foi retomada no quarteirão, no bairro, mas o prédio ainda está às escuras. Exatamente. No quarteirão já voltou a energia, nós pedimos à Enel para que religasse, mas no prédio ainda permanece, por segurança, a energia desligada. E nós vamos ainda aguardar o parecer da Defesa Civil, do engenheiro da Defesa Civil para o retorno dos moradores. A gente vê que tem alguns moradores que ainda aguardam aqui na calçada, mas o mais seguro seria que eles, essa noite, encontrassem um lugar para ficar, casa de parentes, amigos. Sim, sim, por questão de segurança, é aconselhável que sim eles procurem um local, né? Mas vamos aguardar aí o parecer do engenheiro da Defesa Civil para ver se realmente o prédio permanece isolado até amanhã ou se eles podem retornar para as suas residências. A gente estava mostrando aqui também, Magno, que a rua Minas Gerais, é essa onde a gente está agora, ela continua isolada ao longo desse quarteirão, que fica em esquina com a Santa Luzia e esquina com a Benjamin Constant. Então amanhã, meio de semana, a gente sabe da movimentação que tem aqui em Campinas, as pessoas que estiverem acompanhando em casa, ficarem alertas, que muito provavelmente o quarteirão ainda vai estar isolado. A gente falou mais cedo também de uma única pessoa que, infelizmente, acabou se ferindo aqui, que foi o zelador do prédio, ele tentou ajudar a conter essas chamas antes da chegada dos bombeiros, acabou queimando as pernas, foi socorrido, está no hospital. A última notícia que a gente teve é que ele passava bem. E agora, então, é aguardar essa liberação aqui do prédio. Foram mais de 12 viaturas, 12 a 15 viaturas, 30 homens, 30 mil litros de água e foi um trabalho rápido para evitar que se espalhasse para outros prédios. É um setor de confecções, malharias, teixo, tudo muito inflamável. Foi fundamental a ação rápida das nossas equipes, que evitou a propagação do incêndio para os outros pavimentos e para as edificações laterais.